E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Agriacopter, mais um videozinho aí. Hoje estamos aqui na página inicial do AliExpress e o que a gente pode perceber aqui, já de cara, é essa mensagem em laranja aí, bem em cima da página, remessa conforme vem aí. Então o que eu ia dizer é que o AliExpress vai aderir aí o plano do governo aqui do Brasil. Compre com mais segurança e entrega ainda mais rápida. E aí? Isso é meio polêmico, né? Entrega mais rápida, com certeza, vai ajudar, né? Já vai ser pago o imposto já direto na fonte, né? Direto na hora da compra. Mas porém, por outro lado, será que os produtos não vão ficar super caros aí? Será? De repente, botando aí os 60% em cima do produto, mais o ICMS de 17% e mais os 15 pila do despacho postal do Correio, será que vai valer a pena ainda continuar comprando na AliExpress? Eu acredito que vai ficar um pouco inviável aí para o brasileiro continuar comprando, né? Porque já é tudo tão caro aqui no Brasil. Aí imagina, com todas essas taxas aí, importar, para quem quer revender, nem se fala, né? Vai subir lá em cima o valor, vai ficar um pouco difícil de as pessoas comprarem. Para mim, que nem no meu caso, que compro para o meu próprio uso, de repente alguma coisa ainda vai valer a pena, né? Vou receber sem preocupação de ser taxado ou não, se vai parar na alfândega ou não, né? A promessa é que vai ser despachado e vindo direto para a casa da pessoa, né? Vamos ver se isso vai acontecer, né? Era que nem a isenção de até 50 dólares, que não existiu, né? Estava taxando até produtos de 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Estava taxando igual. Tipo assim, não tem um padrão, né? Não tem alguma coisa que fiscalize isso. Uma pessoa comprava um produto de 10 dólares e aí, quando veio, tinha que pagar 50, 60 reais. E então, essa promessa de isenção até 50 dólares era só papo furado do governo brasileiro. Será que essa remessa conforme também não é papo furado? Será que vai funcionar direitinho? Ou será que, de repente, essas taxas não vão ser reduzidas? Conforme as pessoas vão deixando de comprar? Fica essa dúvida, né? Não sabemos se vai funcionar corretamente, né? Ou como vai funcionar, né? Vamos aqui, vamos botar em Saba Mais. E aqui a Aliexpress informa para a gente. Remessa conforme vem aí, compre com mais segurança e entrega ainda mais rápida, né? Reforçando nosso compromisso de continuar buscando a melhor experiência para os consumidores brasileiros, a remessa conforme será implementada no dia 15 de outubro. Os clientes poderão pagar os impostos aplicáveis no momento da compra e desfrutar de descontos extras. Hum, descontos extras. Esse negócio de desconto também é meio duvidoso, né? A Aliexpress dá desconto aí, mas na maioria das compras a gente vai ver, eles dão um cuponzinho aí para a gente de... Ah, a cada R$100,00 em compra ganha R$2,00, ganha R$1,00. Na maioria das vezes tem descontos maiores, mas em produtos bem mais caros, né? Então fica também essa dúvida aí. Que descontos extras vão ser esses? Mas será que vai valer a pena? Eu compro desde 2014 na Aliexpress e sempre gostei de comprar, produtos super baratos mesmo, em comparação aqui ao Brasil, né? Outra coisa que eu penso sobre eles dizerem que vai aquecer o mercado brasileiro, eu acho meio improvável também, pois... Se a pessoa não tem dinheiro para comprar aqui, a pessoa está comprando da China, é porque não tem dinheiro para comprar aqui do Brasil. Aí tu imagina, se aplicar todos esses impostos, não vai ter dinheiro para comprar da China e muito menos aqui do Brasil, né? Porque quem importar de lá é muitos produtos. Aqui no Brasil não existe fabricante de muitos e muitos produtos. Os próprios comerciantes aqui do Brasil compram da China, botam o valor absurdo de lucro em cima e revendem aqui para os brasileiros. Então, eu não acredito nesse negócio de aquecer o mercado do Brasil. Isso aqui para mim é uma jogada do governo para aumentar a arrecadação, para encher mais o bolso deles, né? Mas, deixo aí a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso aí. E vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Como é que vai ser? Como é que vai ser cobrado? Qual é o sistema que vai ser usado? E é isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo aí. E deixe a sua opinião aí sobre esse negócio aí de aquecer o mercado brasileiro. Valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.